Sete vezes eu caí, sete vezes eu levantei Sete vezes eu fui erguido pelas mãos de um grande rei Sete vezes eu caí, sete vezes eu levantei Sete vezes eu fui erguido pelas mãos de um grande rei O arco-íris também tem as sete cores A semana sete dias, o homem sete amores E lá na encruza, vem o sete e ninguém tira O maior sete do mundo, sete cruzilhadas, rei da lira Sete vezes eu caí, sete vezes eu levantei Sete vezes eu fui erguido pelas mãos de um grande rei Sete vezes eu caí, sete vezes eu levantei Sete vezes eu fui erguido pelas mãos de um grande rei O arco-íris também tem as sete cores A semana sete dias, o homem sete amores E lá na encruza, vem o sete e ninguém tira O maior sete do mundo, sete cruzilhadas, rei da lira O maior sete do mundo, sete cruzilhadas, rei da lira